A Reguladora Independente da Saúde Eres retoma a cooperação com a Agência Brasileira de Cooperação e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil e selam o compromisso de adequar a legislação capovardiana nas áreas da regulação da saúde, regulação farmacêutica e alimentar. A capacitação dos técnicos do setor é uma das prioridades. A retoma da cooperação Eres e Anvisa permitiu aos técnicos da Missão Brasileira fazer a prospeção dos principais temas prioritários para o empoduramento da Eres. A capacitação dos técnicos e uma forte revisão e reforço da legislação capovardiana da regulação nas áreas da saúde, farmacêutica e alimentar são os principais temas, diz o presidente da instituição, Eduardo Tavares. Portanto, existem diversos aspectos que têm que ser levados em consideração nomeadamente o reforço legislativo, portanto, é a base para o início da regulação reforço legislativo, portanto, nós temos na área da regulação de saúde uma legislação que é bastante antiga e neste momento poderemos então após o firmamento deste projeto contar com a cooperação técnica brasileira para fazer a reformulação ou atualização legislativa e a partir daí também conjugar com o reforço da capacitação técnica dos colaboradores da Eres que intervêm nessa área, poder então intervir da melhor forma, tanto na proteção dos utentes do Sistema Nacional de Saúde como na fiscalização aos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. O secretário da Divisão África Austrália e Lusófona, Roberto Salone, destaca um trabalho proveitoso e diz que saiu um documento com 50 desafios e alguns com respostas imediatas. Podemos identificar os principais desafios da Eres que serão transformados em propostas de ação direcionadas à resolução dessas questões na Anvisa. Em geral, eu posso dizer que nós temos vários desafios, alguns ligados à área normativa que precisa ser atualizada ou mesmo, em alguns casos, ser proposta, criar elementos normativos que ajudem nessa missão principal de proteger e servir ao cidadão na área da saúde e também na área mesmo operacional, ferramentas, instrumentos que a equipa possa contar para poder trabalhar e oferecer e prestar melhores serviços. Da parte do Brasil, todos esses desafios nessas diferentes áreas serão levados às áreas competentes lá, que nós fizemos um trabalho intenso para levantar todos esses desafios e pensamos que, brevemente, teremos propostas de modalidades que a gente possa estabelecer para atender esses desafios. Um outro desafio não menos importante é a desatualização da legislação no campo da regulação alimentar. Entre as partes, consensualizaram propostas de estágios e formação no Brasil ou em Cabo Verde e também uma assessoria remota técnica constante da Anvisa, moralidades que vão responder aos desafios da ERES para adequação da legislação à realidade atual de Cabo Verde.